Um homem precisou ser socorrido pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, após uma batida entre caminhão e um ônibus de turismo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. A batida aconteceu na tarde desta sexta-feira, 26 de janeiro, na PR-092, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme a polícia, a vítima socorrida dirigia o ônibus. Até a última atualização desta reportagem não havia informações sobre o estado de saúde dela. As causas serão apuradas. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto